Bem, ontem, como trouxemos aqui no Em Dia, completou uma semana que a menina Ana Sofia, de apenas oito anos, está desaparecida. Uma força-tarefa, formada pela polícia, corpo de bombeiros, voluntários, trabalha incansavelmente para localizar a garota no distrito de Roma, em Bananeiras, Brejo-Paraibã. A nossa equipe foi até lá para acompanhar os trabalhos de busca que não param. É o que a gente confere na reportagem de Diego Araújo, com imagens de Neno Barbosa. No distrito de Roma, em Bananeiras, as buscas pela garota Ana Sofia, de oito anos, continuam de forma incansável. Cada um procura colaborar como pode para ajudar na localização da menina. Eu saio nas casas do povo, olhando, se eu ver ela, eu conheço, pessoalmente. Aí sou uma pessoa que vive na procura também, né? Os pessoal estão assim, onde eu passo, passo olhando, eu passei agora com um rapaz no rio ali, passei olhando, vendo se vê alguma coisa. Mas aí a gente também tem que estar sempre na atividade, né? Ou seja, cada um busca ajudar. É, da forma que pode. No sétimo dia de buscas, o corpo de bombeiros ampliou a área onde as equipes seguem a procura dela. Um açude a poucos metros da casa da menina foi praticamente esvaziado no último domingo. E a cada dia a força-tarefa ganha reforço. Nesta terça-feira, o efetivo contava com o apoio de bombeiros militares civil, guarda municipal, polícia militar e voluntários da comunidade. O trabalho segue na mata e no ar, com o suporte do helicóptero Acauã da PM. Esta foi a rua onde a menina Ana Sofia foi vista pela última vez. Inclusive, câmeras de segurança aqui dessa via registraram ela passando, ela descendo aqui a rua. E hoje, pela manhã, o corpo de bombeiros, com a ajuda dos cães farejadores, fizeram uma varredura completa aqui neste ponto. De acordo com a mãe, ela saiu de casa para visitar uma amiga, que mora a cerca de mil metros, e não voltou mais. Ela falou assim, mãe, deixa eu ir para a casa dele. Me abraçou, me deu um beijo, me disse, te amo. Aí ela saía. O pai da cena, ela voltava de novo. Me abraçava de novo, me beijava e dizia, te amo. O pai tu vai voltar quantas vezes, Sofia? Dando beijo e abraço, Sofia. Vai com Deus. Aí ela pegou para a carreira. Feliz da vida. Tu sabia eu que minha filha naquele dia não ia voltar mais naquele dia. Nestas imagens de câmeras de monitoramento da rua onde ela teria ido visitar a amiga, é possível ver quando Ana Sofia passa sozinha. Ela está de vestido e com um laço no cabelo. Só que, segundo a mãe dela, pouco tempo depois, parentes da menina teriam encontrado ela com outra roupa, perto da casa onde mora. Ela suspeita que a filha tenha sido levada por alguém próximo. Um e meia da tarde, as minhas duas filhas iam para um passeio, um sítio, já encontram ela já chegando aqui perto. O senhor tinha um preto, brusinha preta, cabelo totalmente diferente, já tinha amarrado, fez um coque no cabelo. Aí eu pergunto, por que Sofia tirou esse vestido? Por que Sofia ia desfazer desse laço? Por quê? Porque alguém, alguém do coração ruim, mandou ela tirar esse vestido, mandou ela desfazer esse laço. Esse vestido está com Sofia. Ela levou esse vestido. Na casa da família, a mãe inconsolável faz um apelo para que devolvam a filha desaparecida desde a terça-feira da semana passada. Encontrar a minha menina, que Deus vai mostrar uma direção. Porque Deus está vendo onde ela se encontra. E eu sei que essa pessoa está com ela, está vendo tudo isso. Libera a minha filha, solta a minha filha, gente. Solta a minha filha. Não importa aonde for, não quer soltar aqui em Rombo. Solta com aquele lugar aqui da Paraíba. Aonde for, solta ela na rua. Que todo mundo está ouvindo, vai conhecer ela, vai trazer até a minha. Mas eu peço, pelo amor de Deus, devolva a minha filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que eu peço. Olha para essa criança que está ao teu lado, você que está com ela. Quantas vezes Sofia pediu para vir para casa? Os meus braços. Olha para essa inocente. Olha a dor que ela está sentindo. Puta, eu. Eu peço, pelo amor de Jesus Cristo, solta a minha filha. As buscas continuam e o comandante do Corpo de Bombeiros pede para quem tiver informações sobre o paradeiro de Ana Sofia, para que entre em contato com a polícia. O trabalho vai continuar, um trabalho integrado, junto com a população, com a informação, junto com a polícia civil, junto com a polícia militar. E é importante também, se alguém ainda tiver alguma informação, ligue 197 ou 190 para passar a informação para eles. E assim, repassar para a gente, de uma forma integrada, chegar com isso no final dessa missão. É um caso, né, que, olha, ontem completou uma semana. Você já está hoje há mais de uma semana. E sem uma pista concreta. É um caso que a Paraíba toda acompanha, né, de forma tensa. É um negócio impressionante essa história, viu? É um negócio impressionante, viu?